Essa casa no Jardim Iguaçu, em São Vicente, funcionava como desmanche de motos. Depois de receber uma denúncia pelo 190, a polícia foi ao local e encontrou motores, pneus e chassis. Carlos César da Silva, de 25 anos, e Patrick Marques, de 23, foram presos e levados para o primeiro DP da cidade. Depois de pagar fiança de R$ 3 mil, eles foram soltos e respondem o processo de receptação em liberdade. Obrigado.